Estamos finalizando mais um ano e eu não sei se você trabalha com metas, mas caso não trabalhe com metas, eu quero estabelecer uma meta para você no ano de 2022 e a meta é deixar de ser burro! E se você ficou interessado, e espero que tenha ficado, fica comigo até o fim que eu vou falar umas verdades aqui para você. Bora lá! Galera, há alguns meses eu li uma frase que é assim, todo mundo é ignorante, só que cada um é ignorante numa coisa diferente, né? Usando o termo tosco aqui do Primo Pobre, todo mundo é burro em alguma coisa, mas cada um é burro numa coisa diferente, né? Eu sempre fui o mais burro do mundo, galera, sério, mano! Eu sempre fui o pior aluno da sala, mano! Quem conhece a minha irmã, pergunte para ela. Eu era o último a sair e ela tinha que ficar esperando que eu tava o tonto lá anotando as coisas dela. Sempre ficava de recuperação, só não repetir de ano que eu estudei em escola pública, colava em todas as provas. Sabe o que é? Todas! Eu acho que só educação física não colava. Mas eu sei que foi muito ruim. Lembro até de uma vez, cara, que tava fazendo uma prova e a professora, do nada, ela resolveu mudar a posição onde cada um sentava e ela botou do meu lado um menino que era cego, velho! E o menino cego eu pensei, pô, vai ser mais fácil colar, né? Mas não era! Ele fazia a prova de um jeito, mano, que era um bagulho que ficava mexendo as pedrinhas de um lado pro outro e eu falei, que peça é essa, velho? Tô ferrado, mano! Normalmente eu não entendia nada. Tanto que eu fui... Por um milagre eu consegui passar numa escola técnica, só que logo que eu entrei na escola, eu já vi que eu ia repetir de ano, eu saí da escola técnica pra voltar pra escola pública noturna porque eu sabia que, cara, eu prefiro passar na noturna do que repetir na técnica. E cara, eu costumo dizer assim que a minha vida estudantil se iniciou quando a minha vida escolar acabou, por incrível que pareça, mas sabe por quê? Porque na escola eu odiava estudar porque me forçavam a estudar aquela droga, eu não queria aprender aquela porcaria. E aí quando eu saí da escola eu comecei a ler um pouco, comecei a me interessar por uma coisa ou outra porque eu queria e eu falei, cara, eu cansei de ser burro porque eu realmente não sabia nada de nada. E entenda uma coisa, galera, essa frase é elementar nesse vídeo. O problema maior não é ser burro. O problema maior é ser burro e não se incomodar com isso, tá? E isso eu quero que seja vários tapas na tua cara de choque de realidade nesse vídeo aqui porque, galera, entenda uma coisa. Não tem graça ser burro. Não tem graça. Tipo, normalmente na escola tem o maloqueirão que ficava fumando lá no fundo. Tipo, nossa, olha o cara. Mano, a verdade é que quanto mais burro você for, mais você vai se ferrar na vida. E entendo uma coisa extremamente importante. Eu não tô falando ser burro como uma condição de nascença. Ah, eu não sei burro, eu tenho intelecto errado. Não, eu tô falando ser burro no sentido de alguém que não faz questão de estudar e de aprender as coisas. O problema é o cara ser ignorante pra caramba em um monte de coisa e achar que tudo bem, mesmo sabendo que tem inúmeras formas de você obter conhecimento hoje em dia. E aí, vamos lá, lembra que eu falei que todo mundo tem burrice em alguma coisa? Só que cada um tem burrice em alguma coisa. Eu, por exemplo, eu sou extremamente ignorante em química e física, mas ok, eu não pretendo usar isso na minha vida nunca. Só que com dinheiro não tem como eu ser burro porque o dinheiro vai me acompanhar até o último dia da minha vida. Não tem como você querer achar que tudo bem ser burro porque senão você vai só se ferrar na vida sem saber o que fazer com o teu dinheiro. Vai fazer cagada, vai usar dinheiro da forma errada e vai ser pobre a vida inteira. Agora vamos lá, eu vou generalizar um pouco aqui e eu vou ofender algumas pessoas. Primeiro, quem segue meu canal sabe que esse é o meu linguajar. Vamos lá. Qual que é o problema? A maioria das pessoas tá interessada em ganhar dinheiro, mas não tá interessada em aprender sobre as coisas. E cara, se você é assim, você é muito burro. Você é muito burro, tá? Se quiser, eu sou até soletro pra você. Por que é? 90% dos brasileiros são assim. E Deus que me livre fazer parte desse grupo de pessoas que só quer ganhar dinheiro, mas não quer aprender nada. Cara, esse é o grupo de gente que é burra, velho. Não tá, mano. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu posto aqui no canal um vídeo assim, como ganhar 100 mil reais em apenas dois dias, ganhar dinheiro. Cara, vai chover de gente lá. Vai chover. E que bom que chova, porque isso aí potencializa meu canal. Mas sabe qual é o problema? Quando eu faço um vídeo assim, o que é CDI? Dá 20 mil views e o outro é 200, 500 mil. Por quê? Porque todo mundo quer ganhar dinheiro, mas ninguém quer aprender o que é o que nas finanças. Uma vez eu perguntei pra um cara, cara, você sabe o que é CDI? Ele disse, não, eu não quero saber disso não, eu só quero ganhar dinheiro. Você é uma anta, velho. Você é muito burro, cara, entende? Não tem como. Mesma coisa que você querer jogar bola sem saber o que é uma bola, o que é um gol. Caramba, mano, sabe? Tem que aprender. E por que eu tô falando isso? Cara, nesse último ano eu aprendi tanto, cara, sobre finanças, sobre investimento e isso tem mudado tanto a minha vida financeira e a minha qualidade de vida com a minha esposa. É que, cara, se eu soubesse o que eu sei hoje, há 10 anos, hoje eu já seria milionário. Eu acredito que eu já seria milionário mesmo tendo o salário que eu tive a vida toda. Já falei em outro vídeo que eu nunca ganhei um salário, sabe? Meu salário sempre foi 3 mil, 2 mil, 4 mil... Nunca tive um salário líquido maior do que 4 mil em todos os empregos que eu trabalhei. Eu já seria, porque isso tem a ver com o conhecimento de saber fazer o teu dinheiro trabalhar pra você. Só que o problema é que, cara, as poucas vezes que eu tentei aprender sobre isso, eu fui ver em algum lugar tão ruim que eu desisti e falei, não, isso não é pra mim, deixa quieto, não, Selic, CDI, os caras complicam... Prefira alguém que não tem um conhecimento tão amplo, mas tem didática, do que uma pessoa que é o maior expert do mundo, mas não sabe ensinar. O meu canal aqui eu tento usar essa linguagem aqui, vulgar até, mas é na humildade que eu falo, cara, não tem como você não aprender as coisas aqui no meu canal. Mas o ponto é que se eu pegar o início do ano e hoje, cara, eu sei muito mais do que eu sabia em janeiro deste ano. Teve um podcast que eu gravei acho que em março, sei lá quando foi. Cara, pensa numa humilhação. Eu não sabia nada. Eu não sabia nem o que eu tava fazendo naquele podcast. Eu não sabia o que era Selic, não sabia o que era CDI, não sabia o que era nada. Três semanas atrás eu fui em outro. Cara, eu sabia tudo que me perguntaram. Até as perguntas dos espectadores, da galera do chat lá, eu respondi todas. Eu não tinha dúvida nenhuma. Entende que em seis meses eu deixei de ser uma anta das finanças e passei a ser uma pessoa que, pô, meu, já conheço bem, só que ainda falta muito, mas eu evoluí nesses seis meses. Você tá evoluindo, meu. E por isso que essa é a meta que eu quero falar. Cara, em janeiro de 2021 eu era uma anta das finanças, Dudu. Não de saber lidar com dinheiro, isso eu sempre sou, mas de investir. O que que é Selic, CDI, o que que é Tesouro, o que que é CDB, o que que é LCI... Eu não sabia nada. Eu tô encerrando o ano muito satisfeito com o aprendizado de 2021 e sabendo que falta muito daqui pra frente. eu quero propor isso pra você, cara. Não seja uma anta. O que que é anta? Se você já falou esse tipo de frase... Eu não quero aprender não, só quero ganhar dinheiro. Parabéns, você é um jegue, fio. Você é uma vergonha pro nosso país. Não seja assim e a minha meta é... Muda esse cenário pra que em dezembro de 2022 você possa falar valeu a pena, cara, que na virada do ano passado pra isso eu me vergonha e agora eu deixei de ser burro. E eu te garanto, cara, que se você chegar em dezembro de 2022 com um bom conhecimento, tua vida vai ser diferente até o dia que você morrer. E não importa, galera. De verdade, não importa se você vai aprender aqui no meu canal. Você pode ir pro Me Poupe, pode ir pro Cerbasi, Primo Rico... Qualquer um, o importante é você aprender a lidar com dinheiro e entender esse mundo, cara. Por que que eu tô falando isso? Porque não adianta você ganhar dinheiro, mas continuar burro. Você vai perder tudo. Tá cheio de estatística. Bota no Google aí. Pessoas que ganharam na loteria e vieram a falência. Tem pesquisa nos Estados Unidos, no Brasil falando sobre isso, sobre como a pessoa conseguiu ganhar milhões e perder tudo em cinco anos. Porque ganhou dinheiro, mas continuou burro. Duda, beleza, como é que eu vou fazer pra deixar de ser burro? Cara, hoje você tem muitas opções. Você tem artigo, você tem site de corretora que ensina sobre tudo, você tem vídeo no YouTube, você tem, sabe, o meu canal, tem um milhão de outros canais. A galera me pergunta lá no direct do Instagram. Duda, qual curso você acha que eu devo fazer? Cara, antes de pensar em curso, olha o que tem de graça. Sabe esse conhecimento todo que eu adquiri, que ainda é muito pouco, mas que eu já tô feliz desde o começo do ano? Eu não gastei um real pra aprender o que eu aprendi. Eu acho que a única coisa que eu gastei foi uns 40 reais de um dia que eu fui num sebo, eu levei um monte de livro velho que eu tinha, troquei por outros livros usados e comprei alguns outros lá que eu gastei 40 conto. Não precisei de curso nenhum, cara, tudo de graça, mas eu vou falar. O que eu prefiro? Livro. Livro, cara, isso aqui é bom demais, cara, isso muda, vai te deixar mais inteligente, com mais conhecimento, você vai aprender a ler melhor, vai aprender a escrever melhor, é só benefício. Outro exemplo prático da minha vida. Eu sempre odiei ler. Eu só li a Gibi, na verdade, da Turma da Mônica, que isso eu curtia. E sabe por quê? Aí isso cria uma barreira na nossa mente. Deixa eu te falar, presta atenção aqui, criatura, ó... Muita gente fala assim, eu sou um péssimo leitor, eu não gosto de ler. Negativo. É possível que você não goste e que você seja... Não é tua praia. Ok, mas segundo as minhas pesquisas que eu acabei de inventar aqui, 95% das pessoas que falam que não gostam de ler é porque é traumatizada por causa da época da escola. Eu também era. Eu respeito quem gosta de Machado de Assis, Escrava Isaura, Dom Casmu... Eu odeio essa desgraça, galera. Odeio isso aí. Eu odeio e não quero nunca nem chegar perto. Por quê? Porque eu achava tão chato essa desgrama e eu era obrigado a ler. Eu tive que ler três vezes esse livro. Nenhuma vez eu consegui chegar nem na metade dele. E aí eu saí da escola pensando... Ler é muito chato. Ler é terrível. Não é chato. Ler coisa que você não se interessa é chato, entendeu? Leia algo que você gosta. Por exemplo, aí beleza, eu saí da escola e eu resolvi começar a ler porque eu quero, não porque alguém está me obrigando. Comecei a ler livros sobre o Chaves e Chapolin, livros de história, livros de biografia de gente famosa... Hoje eu não consigo ficar sem ler, cara, eu não consigo. E eu falava a mesma coisa que talvez você fale. Eu odeio ler. Às vezes eu tava vendo uma palestra sobre um cara neurocientista... Não, acho que era sobre neurolinguística. Não lembro o que que era, mas uma coisa relacionada ao cérebro. O cara fala assim que ele tinha um cliente que odiava ler. Ele não queria ler nem o destino do busão que vem escrito na frente. E o cara falou assim, eu te desafio a ler alguma coisa que você gosta porque você quer. E ele resistiu, mas falou, tá bom, vou pegar um livro que eu gosto. Foi lá comprar um livro A História do Corinthians, o time. Cara, ele leu em três dias o livro com 300 páginas. Depois ele começou a ler e hoje ele é viciado em leitura. Por quê? Porque ele tinha até então lido só coisa chata, forçado. Quando ele começou a ler o que gosta, ele pegou prazer pela leitura. Às vezes a gente pensa, caramba, eu leio um livro e não lembro nada. Isso tem muito a ver com o teu interesse no que você leu. Se você tá lendo uma coisa que você não tem interesse, o teu cérebro não vai armazenar nada daquilo. Agora, se você tá lendo uma coisa que você tá gostando, sua mente vai gravar e vai absorver muito mais daquilo. Então a minha dica é tente ler algo que você gosta, qualquer assunto que for, porque você quer, sem ninguém tá te obrigando. Eu quero ler, entendeu? Não aceite que alguém fale que você é burro. Mas espera aí, Duda, você me chama de burro o tempo todo. Eu chamo de burro pra te dar um... Pra te fazer sair dessa paralisação aí e não pra falar você é burro, você é um derrotado. Não. Não aceite essa sentença na tua vida. Tem um vídeo que eu vou até deixar no final aqui. Cara, eu gosto muito daquele vídeo. Ele fala assim, eu fico indignado quando eu pego um livro pra ler e não entendo alguma coisa. Aqui, você viu? Se tem alguém que entende, por que eu não vou entender essa droga? Aí ele fala, nem ferrando, eu vou sentar a bunda na cadeira e vou ficar um ano lendo até entender essa droga, porque eu me recuso a achar que eu sou burro. Não aceite isso. Se você não sabe alguma coisa, cara, abre o celular, dá um Google, já pesquisa e aprende. Mas não seja burro. Hoje, dezembro de 2021, eu sei muito mais do que em dezembro de 2020. Em dezembro de 2022 eu quero saber muito mais do que hoje. E você? Vamos embarcar nessa? No livro do Segredos da Mente Milionária, o autor fala uma coisa assim, os seus rendimentos crescem à medida que você cresce. Ou seja, quanto mais você crescer, mais conhecimento você obtiver, mais inteligente você for, seu rendimento vai acompanhar isso, tá bom? Então é isso. Você entendeu o recado, né? É assim, ah, tamo junto, galera. Que Deus abençoe a todos, que 2022 seja top, tamo junto, galera. Tô ansioso pelo que vai vir. Um abraço, Deus abençoe. Jesus no coração. A melhor decisão que você pode fazer na tua vida é entregar a tua vida para Jesus. É, isso aí tá feito, vai ser o ano da tua vitória. Tamo junto, valeu, galera!